Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro Pedro Mota Soares, no início da sua intervenção não percebi muito bem de que proposta de lei estaria a falar porque metade do tempo falou-nos numa suposta nova proposta de lei relativamente às portarias de extensão. Bem, mas o que hoje estamos aqui a discutir é uma proposta que visa implodir a contratação coletiva. E é com bastante espanto que eu ouço uma intervenção do PSD, curiosamente produzida por alguém que andou na tal luta de classes, ou seja, um representante sindical, quem o viu e quem o vê, Sr. Deputado Pedro Roque, desdisse tudo o que fez até agora. Porque o Sr. sabe bem, o Sr. sabe bem que a contratação coletiva é defendida pelos sindicatos, sabe bem que esse é o valor maior da organização coletiva dos trabalhadores conquistada durante décadas e décadas. Porque o Sr. sabe bem que a proteção dos trabalhadores se faz exatamente pelo exercício dessa contratação coletiva e dessa organização coletiva. Porque o Sr. sabe bem, como o Sr. sabe bem, que quando estamos a negociar direitos do trabalho, não estamos propriamente a vender um bem comum. Estamos perante forças de valor desigual. Estamos a negociar com quem tudo detém e com quem apenas tem para vender a força do seu trabalho logo numa posição mais frágil. O Sr. Ministro, que até já escreveu livros sobre o Código de Trabalho, sabe bem a história do direito do trabalho. E sabe bem qual é a essência dessa história. E a essência dessa história é exatamente a proteção da parte mais frágil que consubstancia na defesa dos direitos coletivos, logo na defesa da contratação coletiva. O Sr. Ministro sabe bem que ao atacar a contratação coletiva, ataca a organização dos trabalhadores e a manda um míssil de longo alcance sobre os sindicatos. E é isso que o Sr. também quer fazer e aqui assume. Disse-nos há tempos que não precisávamos de mudar a legislação do trabalho. Já tínhamos todas as condições para avançar. Agora vem-nos dizer que é preciso mudar as leis do trabalho, nomeadamente no que a contratação coletiva diz respeito. Ó Sr. Ministro, nós já temos hoje regras, regras de caducidade das convenções. Agora, a grande diferença é que elas só podem caducar quando substituídas por outras convenções. E o que os senhores querem é que elas, pura e simplesmente, desapareçam. Mais, trazem-nos aqui uma proposta de lei sem qualquer acompanhamento de um estudo técnico que era obrigatório. Mas nesta proposta de lei sobre a caducidade das convenções, ou seja, que passam de ter uma vigência de 5 anos para 3 anos, dizem-nos já que há posteriori, ou seja, a concertação social daqui a um ano apresentará um estudo tão positivo, tão positivo, que até dá para reduzir para 2 anos. Isto é uma mentira, Sr. Ministro. O que os senhores aqui estão a fazer é espatifar os direitos dos trabalhadores. O que os senhores aqui estão a fazer é fragilizar cada vez mais. Já não lhes bastava baixar salários. Eu percebo que o Sr. Ministro está preocupadíssimo ali com o Sr. Deputado Arturrego e a sua intervenção, que ainda não fez, para o ajudar nessa intervenção. Mas, ó Sr. Ministro, convinha que o debate tivesse mais alguma seriedade e que ouvisse os argumentos que a oposição tem para contrapor as suas medidas. Porque a sua lógica em termos do trabalho está clara e ela é profundamente ideológica. O Sr. escolheu a parte mais forte das relações laborais. O Sr. escolheu fazer o frete ao patronato. O Sr. escolheu o empobrecimento dos trabalhadores. O Sr. escolheu desconstruir uma grande conquista do direito do trabalho, que foi a proteção destes mesmos trabalhadores. E, portanto, a sua política é de falência absoluta no que aos direitos do trabalho diz respeito. Fica na história com esta grande marca de querer destruir tudo o que foi conquistado ao longo de séculos. Tenho a palavra para uma intervenção, o Sr. deputado Jorge Machado. Muito obrigado.